Fala pessoal, Gustavo da Cristais Aquários e eu estou aqui com você hoje para mais um vídeo especial para trazer muito conteúdo e hoje o que nós escolhemos para você é a ametista tenho certeza que se você ficar comigo até o final você vai gostar muito desse conteúdo tirar todas as suas dúvidas de como utilizar, como limpar, como você pode usar no seu dia a dia ametista e também todos os tipos de ametista que você pode encontrar na natureza fica comigo que você vai curtir é isso pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre a ametista essa pedra que eu sempre considero que é a principal pedra de entrada nesse mundo esotérico eu chamo do trio de ferro ali, é a ametista, o cristal e a turmalina negra essas três pedras são as que você precisa ter quando você entra nesse mundo das pedras e dos cristais a ametista já tem referência dela desde o antigo Egito passando por sociedades antigas como Roma, Grécia ela é citada na literatura, ela é citada, você encontra ela em imagens quando você vai, por exemplo, na igreja católica você tem também, eu realmente, recentemente, eu fiz uma viagem para o Peru e uma exposição com peças dos sacerdotes e tal tinha as ametistas gravadas com aqueles desenhos por trás dela aqueles cabuchões parecidos com esse daqui enormes, né, com uns desenhos, umas inscrições então, assim, a ametista realmente é uma pedra muito espiritual de uma elevação espiritual fantástica e também uma pedra de proteção aí você vai falar para mim poxa, Gustavo, mas a proteção, todo mundo fala de turmalina negra é a mesma proteção ametista da turmalina negra? não, não é são tipos de proteção diferentes e eu vou explicar para você, você vai entender de uma vez por todas qual é a proteção da ametista qual é a proteção da turmalina negra a ametista, pessoal, ela cria um campo de proteção num sentido de afastar energias afastar pensamentos negativos uma coisa mais sutil não é um ataque é o que está presente no nosso dia a dia ele vai fazer com que você tenha, por exemplo, numa meditação você vai tentar meditar aí começam a vir aqueles pensamentos aqueles zumbidos que a gente chama, né o macaquinho pulando que a gente brinca na mente então, é isso ela vai impedir com que esses pensamentos cheguem até você ela vai impedir que esses pensamentos te atrapalhem no seu dia a dia e até a indução para você tomar o caminho errado para onde você está indo e não é o do Waze não, viu gente é aquele caminho da sua vida mesmo quando você chega e fala assim meu, o que eu faço agora? que decisão eu tomo? e aí vem um monte de influência negativa nesse momento de acordo com o que você está como você está naquele momento, naquele dia a metista vai te proteger e vai fazer com que você tenha contato com o seu eu interior aquele que realmente importa aquele que você realmente tem que ouvir a sua voz do coração é essa que a metista vai fazer você buscar tá? então, ela realmente é uma pedra que vai buscar a elevação espiritual a proteção para que você alcance esses estados espirituais para que você se abra, tenha coragem de se abrir para esse universo todo dessa elevação da intuição de você realmente saber o que você está fazendo no seu dia a dia a metista é para você tá bom? eu vou contar uma historinha da metista antes de eu apresentar uma a uma para você eu vou contar uma historinha tem um mito grego que o deus Baco ele estava enfurecido ele estava muito bravo porque um humano tinha um insultado e ele tinha prometido que ele ia devorar ele ia mandar os seus tigres devorar um humano o primeiro humano que ele encontrasse justamente quem estava indo até o templo de Diana para uma celebração era uma jovem chamada a metista quando o deus Baco encontra com ela e ordena que os seus tigres a ataquem a comam Diana percebe e transforma aquele humano em um cristal em um cristal translúcido para que ela não seja devorada pelos tigres Baco nessa hora percebe o que estava fazendo e fica ele olha e fala assim não é possível que eu ia fazer uma coisa dessa e aí ele pega e como um tributo ele espreme as suas uvas sobre esse cristal que era a metista e transforma esse cristal em roxo então esse é um mito grego que é relacionado ao nome da metista muito bacana quem gosta de Saint Germain chama Violeta é aqui gente essa é a pedra é a pedra que te eleva e te conecta quem já ouviu falar isso purificação espiritual a chama da purificação espiritual a chama de Saint Germain essa daqui é a pedra que faz essa ligação gente tudo isso que eu estou falando para vocês essa energia fantástica ela está presente em diversas formas e é dessas formas que eu vou começar a falar com você agora então a primeira forma que eu vou mostrar para vocês é a forma que ela aparece na natureza então eu vou chamar a vinhetinha da gruta e vocês logo depois vão saber tudo sobre a gruta como ela é encontrada as suas características e como você pode usar energizar e limpar todas essas pedras na sua casa E aí pessoal voltando agora para mostrar para vocês as capelas as grutas que são tão famosas de ametista por que eu comecei a mostrar ela primeiro pelas grutas? porque esse é o formato que ametista sai na natureza principalmente ametista quando eu falo sim ametista drusa depois eu vou mostrar outras peças de ametistas que são as que fazem as lapidações que elas já dão blocos maiores ametista mandu como eu falo mas a mais tradicional que são as drusas é dessa forma que ela é encontrada na natureza vou explicar um pouquinho por que eu gosto muito dessa pedra na natureza como ela é encontrada porque eu faço uma analogia muito com a criação do universo eu acho fantástico isso porque ela é encontrada é encapsulada isso é essa parte que vocês estão vendo aqui ela não fica à mostra ela foi cortada ela é encontrada o bloco fechado e dentro tem o vazio como a criação do universo se você for pensar ela até parece um universo com as suas estrelas e tudo mais e você ter todo aquele vazio dentro esperando para uma manifestação eu acho fantástico a ametista por causa disso até por isso considero uma das principais pedras de evolução que nós temos então é assim gente ela é encontrada na natureza pensam como se eu tivesse a irmã dessa daqui por isso que a gente tem as irmãs os pares vira e mexe a gente consegue é difícil mas a gente consegue aí você tem aqui fechado o que o pessoal faz quando é pequeno é fácil tirar ela inteira agora pensa naquelas capelas de 2 metros de altura 3 metros de altura quando se encontra o que o pessoal faz aí eles vêm pegam uma broca furam a pedra para que tenha acesso ao interior dela e descobrir como que ela está no interior qual a qualidade qual o tamanho da ponta qual a coloração e aí de acordo com isso eles vão ter o trabalho de retirar essa pedra sem danificá-la isso é de uma forma inteira para depois serrar e você ter à disposição uma capela como essa no meio do trajeto ali no meio da remoção trincou quebrou vai virar drusa daí que vem as drusas na natureza porque aí é quando a capela ela acaba se desfazendo esse bloco ele se desfaz e aí você tem os pedaços das drusas então essas daqui são as capelas eu gosto muito tenho no meu altar aliás a metista é uma pedra que não pode faltar em altar de ninguém porque quando você vai fazer uma japa mala quando você vai fazer uma meditação é uma pedra que vai te acalmar como eu falei para vocês então na minha casa no meu altar eu tenho eu tenho inclusive irmãs duas capelas que eu deixo embaixo do meu altar elas me ajudam demais essas aqui são as peças que eu trouxe para vocês para mostrar para que vocês tenham acesso e antes de eu falar de chegar nas drusas a próxima que eu quero mostrar para vocês eu vou falar um pouquinho porque essas peças como são decorativas também tem muita gente que me pergunta Gustavo vou colocar no meu jardim eu vou falar para você má ideia porque pessoal ametista no sol perde cor perde ela vai ficar cinza ela vai ficar esbranquiçada e é rápido não demora muito não não é instantâneo mas um pouco tempo dela exposta ao sol ela vai perder a cor e você me pergunta Gustavo como que eu faço para então energizar essa pedra porque o sol é um dos principais meios de energizar a pedra como que você energiza então o ametista ou com outra pedra o citrino por exemplo que tem a energia solar presente ou então você energiza ela no luar da mesma forma que o sol uma horinha na sua janela tomar aquela luz da lua ali ela já está energizada tá bom pessoal então essas são as grutas e depois da vinheta eu trago para vocês as drusas de ametista aí pessoal de volta agora nesse envolto aqui de drusas olha que energia né gente vocês não tem noção eu adoro fazer esses vídeos por causa disso esses contatos com tanta pedra maravilhosa né estou aqui para mostrar agora as drusas e vou mostrar para vocês a diferença de vários tipos que eu trouxe aqui para você tá eu vou começar com a drusa a nacional a brasileira Rio Grande do Sul tá com uma qualidade bem bacana é um roxo bem intenso vocês percebam com tamanhos de pontas bem bacanas lembra que eu expliquei lá né acabei de falar para vocês do de como elas são né então ela ela era uma capela né e aí na remoção dela ou até no próprio processo da natureza pela pressão ela trinca e já quebra e aí você encontra a drusa dessa forma tá por que eu gostei de trazer dessa forma para mostrar para vocês realmente as diferenças eu vou mostrar a diferença da uruguaia a cor da uruguaia o pessoal chama de ametista preta ametista uruguaia para ametista brasileira as pontas são menores tendem a ser menores mas a coloração vocês vão entender que ela é um roxo realmente bem mais intenso né dá para perceber é vocês conseguem é bem perceptível essa daqui inclusive ela dá o que a gente chama daquela flor de ametista quando dá esse cacto aqui né de ametista vocês veem essa bolinha né para cima é bem bacana né então essa diferença da uruguaia para brasileira aí você vai perguntar para mim assim tem diferença de energia gente tem tem sim tá é sutil você consegue entender ela pela utilização não é só potência não é potência é o tipo da energia sutil tá pegando vocês vão conseguir entender o que eu estou falando a ametista por exemplo essa daqui tá ela vai trabalhar mais a elevação do que proteção a uruguaia tá essa cor intensa né essa daqui a brasileira ela trabalha mais a parte de proteção mas assim as duas trabalham as duas coisas tá eu estou falando de uma energia bem sutil que você vai pegando no dia a dia na utilização tá é outra que a gente gosta bastante que é muito utilizada também nas joias tá rose de france tá pessoal é esse lilás clarinho tá ele é mais homogêneo é muito utilizado para joia tá essa daqui também é uma outra pedra bem bacana bem especial a gente tem também tá olha o tamanho essa daqui eu trouxe para vocês para vocês darem uma olhada para vocês verem o tamanho que dão uns né quando eu falo assim o tamanho dos dentes é isso daqui das pontas né olha o tamanho dessa daqui que bacana né essa peça comparada com as outras você percebe colocar uma uruguaia do lado então de tamanho é sacanagem mas de cor né fica aquela coisa né a gente também tem ametista com a calcita eu trouxe algumas opções para mostrar para vocês a calcita é uma pedra que é comumente encontrada e como eu falei da mesma forma ó da mesma forma ela é encontrada dentro das capelas olha aqui uma capela uma gruta com a a calcita tá vendo por que que eu gosto muito dessa combinação gente calcita também é uma pedra de elevação calcita é uma pedra que alinha todos os chakras e a natureza é sábia se ela colocou duas pedras juntas gente é porque elas funcionam muito bem juntas tá então eu indico muito quando o pessoal fala misturo a ametista com o que calcita é muito bacana porque a natureza já nos proporciona isso de uma forma única em uma única peça você tem essas duas energias fantásticas e elas se complementam naturalmente feitas pela natureza a última que eu queria mostrar pra vocês é a gente chama aqui é de ametista galáctica por que? na sua formação ela encontrou outros minerais quando ela está crescendo as pontinhas e cria-se uma capa brilhante por cima da ametista e ela fica com esse efeito de brilho é uma energia meditar olhando pra uma pedra dessa quem faz técnica de meditação de olho aberto sabe o que eu estou falando você consegue fazer técnica de meditação com foco único aí você faz uma técnica de meditação com foco único numa pedra dessa gente, dá pra ir pro espaço tá a gente vai longe gente é muito legal vocês percebam essas camadas em cima das drusas eu particularmente sou muito fã de ametista eu me divirto olhando cada uma dessas pedras e o legal dessa daqui dessa que eu falei é diferente das ametistas você olha assim e fala assim nossa essas duas ametistas elas vêm do mesmo local elas são muito parecidas você consegue ter pedras parecidas agora essas daqui são completamente exclusivas você não acha uma parecida com a outra ela é única mesmo tá bom pessoal essas são as drusas acho que vocês gostaram espero que sim agora eu vou pra mais uma vinheta e na volta eu vou trazer os bastões de ametista esses bastões que já vêm de outro lugar do Brasil outra forma de extração e eu vou mostrar pra vocês como eles são de volta pessoal pra falar agora dos bastões eu falei que a ametista a drusa a gruta se encontra no Rio Grande do Sul os bastões já dão em outro local é na Bahia nos garimpos da Bahia surgiu não tem muito tempo esses bastões de ametista gente pensa em toda a energia que eu falei pra vocês quem trabalha com a cura eu falei da ligação com a chama violeta de San Germán agora você pensa tendo isso nas suas mãos em formato de bastão e de varinha aplicação energética aplicação da energia de San Germán diretamente na pessoa via um bastão 100% natural do jeito que ele é encontrado na natureza é muito forte gente eu mesmo utilizo nas terapias de cura toda terapia de cura que eu vou fazer aplicação de Reiki quem faz aplicação de Reiki usa essas varinhas nossa o pessoal fala de efeitos assim absurdos com a soma dessas energias as potencializações dessas energias mútuas uma interagindo com a outra vocês percebem que eles você vê o barulhinho parece o barulho do laser do cristal laser que também dá essa varinha vocês percebam também que eles parecem que tem formato de encaixe é mais ou menos isso pessoal porque ele é encontrado na natureza são blocos gigantes e essas pontas parecem drusas de cristal aquelas pontas grandes mas de ametista é a coisa mais linda do mundo o problema é que eles se separam muito fácil então é muito raro você ter um aglomerado desses de ametista mas muito raro mesmo muita gente inclusive tem que tomar cuidado que montam isso daí colam depois é difícil encontrar porque assim o pessoal faz isso mais para decoração e tal mas olha tem até fantasma quando você olha vocês vão conseguir perceber que tem o fantasma ametista dentro do bastão é fantástico então eu trouxe o bastão para vocês utilizar um bastão de pedra de cristal é muito fácil segura canaliza pensa emana energia e direciona para onde você quiser ah para que eu posso direcionar para outra pessoa que está enferma para um animal que não está bem para uma planta que não está bem ou então para você mesmo você pode direcionar localizado ou não para você emanar essa energia de sangermã através desses bastões naturais de ametista bacana né bom a gente vai rodar mais uma vinheta e eu vou falar sobre ametista manifestação uma ponta lapidada que é uma coisa absurda é fantástico eu já volto trago já para você pessoal voltando agora com ametista manifestação isso daqui é muito legal muito raro também aparece em algumas minas no sul da Bahia diferente dos bastões que o bastão tem uma mina que sai daquele jeito isso daqui não tem local específico ele aparece hora em lugar hora em outro onde sai ametista na Bahia e aparece esse tipo de ametista vou pegar essa ponta que está mais limpa essa daqui é do dono essa daqui é da coleção olha vocês conseguem perceber que tem uma ponta dentro da outra mas não é um fantasma o fantasma ele dá a sombra da ponta aqui não é outra ponta mesmo você quando acompanha do lado você percebe inclusive a saliência ela é uma ponta de cristal finalizou a sua formação e outra ponta continuou e finalizou a sua formação por cima por isso que é a manifestação de uma segunda ponta não lembra muito o nosso eu inferior e o eu superior muito bacana né então assim é uma força isso daqui esse daqui também está bem limpo tá vendo ó você sente inclusive gente aqui no escritório uma vez a gente teve um pequeno acidente que acontece né que a gente acabou batendo sem querer uma ponta dessa e ela ela separa ela separou é perfeito é uma inteligência divina não tem como duvidar porque é uma inteligência pra isso ser formado e como eu falei né essa simbologia do eu inferior com o eu superior né a gente aqui embaixo pequenininho e aquela pra tu ver aquela coisa bonita né pra cima pra gente buscar o nosso eu superior sempre e é isso que ela vai fazer como eu falei pra vocês da ametista a manifestação ela traz esse adicional né essa busca sempre pelo eu superior essa ânsia ela vai te dar essa ânsia de você buscar sempre sempre melhorar sempre crescer sempre evoluir então muito bacana essas pontas de ametista manifestação bem raras olha do lote que a gente conseguiu sobraram essas você deve ter mais algumas no site mas é bem pouco tá gente isso aqui é bem raro mesmo a gente fica sempre esperto pra tentar sempre conseguir mais e sempre conseguir novidades para vocês mais uma vinheta e eu volto com as últimas agora as ametistas lapidadas eu vou explicar pra vocês como se forma a joia da ametista se você gosta de joia fica comigo depois da vinheta fala pessoal de volta agora com as lapidações as gemas as joias de ametista finalmente né é é pessoal ó vou mostrar pra vocês lapidação perfeição não tem nada nada não tem uma ranhura ela é 100% limpa tá são joias um cabochão fantástico mas fantástico mesmo a cor e eu queria explicar pra vocês como isso funciona tá na natureza a gente encontra o bloco de ametista que eu falei quando dá na Bahia ele é assim ó você encontra não é em formato de drusa mas em formato de bloco pra que esse bloco dê uma coloração assim ele tem que ter mais ou menos essa cor aí você vai me perguntar nossa eu gostei o que você está fazendo com cristal no vídeo de ametista é porque eu não tenho uma ametista limpa lapidada pra mostrar pra vocês eu queria mostrar porque assim tem que ser desse jeito mas dessa cor então tem que ser muito muito transparente como você sabe isso daqui gente essas minas quando começa a sair ametista dessa qualidade já fica o pessoal especialista que entendem com as lanternas com as lanternas equipamentos pra bater a luz eles ficam fora das minas e ficam recebendo essas pedras e ficam olhando uma a uma e ficam analisando algumas características que vão dizer pra eles se no meio de uns blocos desse tamanho vai sair uma gema capaz de dar uma joia assim então é muito trabalho por isso que é caro porque é muito trabalho tem que sair muita pedra pra achar pedra específica pra você interpretar e entender que no miolinho daquela pedra no miolinho daquela gema vai ter uma pedra vai ter uma qualidade pra sair uma pedra desse jeito é fantástico a energia gente é como eu falei quanto mais pura uma pedra isso é quanto mais cristalizada porque pra chegar num grau de cristalização desse a pedra é muito antiga sua formação é muito mas muito antiga o grau de é a mesma coisa que o diamante que a esmeralda que o próprio cristal quando ele dá desse jeitinho é a idade dele é a formação dele é o quanto ele se esforçou vamos chamar assim na natureza pra chegar até esse ponto de perfeição então essa é uma pedra que ela tem a energia plena é a mais forte que você vai encontrar é quando você tem uma pedra 100% limpa quanto mais cristalizada mais energia aí você imagina você ter uma pedra né e conseguir trabalhar com uma pedra a energia de uma pedra dessa eu trouxe também essa daqui pra mostrar a diferença lembra que eu falei da Rose de France aqui ó a diferença o lilás mais claro tá vendo é essa daqui que é muito utilizada pra joia que o pessoal gosta demais bom pessoal é isso eu espero que vocês tenham gostado nós passamos aqui por todos os tipos de ametista tá eu espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo se vocês gostaram deem um like se inscrevam no nosso canal se você tiver aí também no Instagram no Facebook compartilhem comentem curtam aí as nossas redes sociais e assim todas as pedras que apareceram aqui no vídeo eu vou deixar o número do Whatsapp você pode chamar no Messenger no Direct você pode chamar direto no Whatsapp que a gente consegue atender você gostou de uma específica tira o print manda uma foto pra gente e fala eu quero essa daqui e a gente vende pra vocês eu vou deixar o link também das nossas ametistas do site da cristaisaquares.com.br lá tem todas essas opções também tá bom vocês vão encontrar lá também essas opções mas se você gostou especificamente de uma falando não olha eu me encantei com essa pedra do vídeo manda um zap pra gente que a gente vai te atender vai estar aqui de braços abertos gente é de coração que a gente faz esses vídeos eu espero que vocês estejam gostando comentem se vocês quiserem outros assuntos falem assim ah Gustavo faz um vídeo de tal coisa eu tenho dúvida disso pode mandar no e-mail pode mandar no Whatsapp pode mandar no comentário do vídeo eu espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima